Vem! Vem! Pode entrar! Pode entrar! Pode entrar! Eita! Começou a Black Week do Meu Mundo Minha Vida e o Cartão da Bacaria e a Opera House Você está convidado a vir nos visitar até domingo do dia 25 até domingo que eu não sei que dia é que eu acho que é dia 31. Olha, promoções incríveis como esta aqui, tem eles com 30% de desconto Chronic 25% e lembrando que tem produtos com até 80% agora, vamos aqui para a loja da Bacaria Tá barato! Tá barato! Tá barato, hein? Narguilha Anubis por apenas R$190,00 Anubis Velvet completo por apenas R$220,00 E as promoções estão valendo no online e no físico e elas vão de dia 25 a dia 30. Que loucura! Então não perca! Venha com a sua namorada com a sua comida que tem produto para toda a família, lembrando até dia 31 vamos estar presente aqui Então corre pra cá porque vai estar barato e é até o estoque acabar Acabou! Acabou! Então estamos esperando você! É isso? Ele está eufórico! Então tamo junto e vamos pro vídeo de hoje Um beijinho! Chegou a primeira cliente! Olha ela aí! Eu vim te conhecer! Olha ela aí! Primeira cliente aqui do Black Friday da Mundo e a Vida! Eu já conheci! É mesmo? Olha aí que legal! Tudo bem? Tudo bem! Tudo bem! Galera! Galera! O negócio é o seguinte! Acabamos de sair de casa Hoje a gente teve um monte de coisa que vamos fazer lá em casa postar vídeo Agora eu estou com 3 canais Você sabia Elayne? É! Eu tenho 3 canais no Youtube É! Eu tenho Eu tenho o Insanos Produções junto com o Diego e o com o Vertão Meu Mundo e Minha Vida que é eu e Elayne e tenho o Curva de Rio que é eu, o Kleber e o Richard O nosso grande amigo biólogo Agora sempre eu estou cuidando do Eu cuido mais do Curva de Rio e do Mundo e Minha Vida Em Sanos é mais o Vertão que toma conta Mas enfim, acabamos de vir no apartamento aqui Nosso apartamento que alugou, né? E a gente veio deixar uma chave que faltava aí Infelizmente a gente passou os 3 anos mais difíceis da nossa vida aí, né amor? É! Mas serviu de aprendizagem Aprendizagem? Aprendizado Aprendizado Demorou? Agora a gente vai colocar na nossa lojinha porque tem um monte de trampo pra fazer lá porque vai ter a Black Friday Aguarde Vamos lá amor Vamos Pode desligar minha assistente Ai, com licença a gente vai apertar o botão aqui que desliga Agora Elayne Vou comprar doces para o Silva porque hoje é o aniversário dele O nosso querubim de Manaus tá fazendo aniversário hoje e nós vai dar presente pra ele de chocolates Quem não gosta de ligar um chocolatinho? Hã? Verdade Bora então Tá querida Aeee 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 Aaa.. Aeee Aeee Adotaram um peixe pra cá? O Gotoldo arrumou o Gabigol pra cá. É o Gabigol? Um presente pro Silva de aniversário. Só que não dá pra ficar em casa, por causa dela ter o gato, né, mano? Nossa, verdade, deixa aqui. Então, vai ficar aqui, ó. Até comprei um presente pra ele hoje. Silva fazendo aniversário hoje. Quantos anos, Silva? 33. Ó, galera, ele me ajuda aqui. Nossa, que voz é essa, mano? Que atua diretamente nas cordas vocais, causando uma verdadeira blindagem. Evitando assim que a sua garganta fique arrombada e o som exploda pela sua boca como um vômito sonoro. No vídeo, você vai adivinhar o que é? Comida, peraí. Comida? A pizza, pizza creche. É um lanche. Eu vou nem abrir, que é pra ninguém pijar. Mano, não abre, viado. Não, não vou abrir, mano. Não abre. Abre, abre. Não abre, mano. Não abre, mano. Eu não abri, eu não abri. Olha o que foi, né, Deus? Tristão. Tá passando mal, tchau. É, aqui é assim, mano. Com a presente, você tem que esconder se for comida. Porque some em 10 segundos. Me namora, Elaine, me namora. Vem aqui e beija minha. Vem aqui e me passa a roupa lá pro estrada. Salve, galera. Feriadão aqui, mano. A gente resolveu abrir a loja e deu folga pra galera que trampou com a gente, né? Os nossos colaboradores. E aí tá eu, a Elaine e o Dudu. Aqui na loja vão ficar até umas 3 da tarde. Mano, a gente tá meio apertado de grana, né? Então a gente precisou abrir hoje. O centro abriu também. Então, mano, as contas tá chegando. Tem que dar uma ripa, né? E, cara, foi muito louco. A gente chegou na loja hoje. Acho que foi a primeira vez que a gente fez isso, né, amor? Foi. Chegar, limpar a loja e tal. Senti prazer de estar aqui dentro, tá ligado? Foi muito gostoso. E veio um casal aqui, mano, de São Paulo. Veio só pra colar na loja. Foi muito louco. A gente conversou durante um tempão. E a gente trocou uma ideia muito louca. Muito da hora mesmo. E foi incrível. Demorou? E hoje, o que a gente vai fazer hoje, amor? Ficar aqui até umas 3 horas. Tem que levar o carro na borracharia. Porque o carro tá com... Acho que tem um prego no pneu. Tá murchando toda hora, mano. E tá foda. Tá meio perigoso. Então a gente vai passar na borracharia. E a noite a gente tem... Hoje tem... Dá pra ir na igreja, né? Hoje talvez a gente passe na casa do Vitão. É. Vai tá rolando... Uma tia minha também. Eu acho que eu vou na casa com a tia minha. Mano, não sei. Mas tá acontecendo umas paradas tipo de... Eu reencontrar meus parentes, mano. Do nada assim que tá acontecendo. Reencontrar parentes que eu não vi há tempos, tá ligado? Isso é muito louco. Só falar em parentes quem chega. Minha mãe. É que gata. Vim trazer um remédio pra minha nora. Que eu fiz com muito amor. Porque ela pra mim é a filha que eu não tive. Aqui é um remédio segredo. Fora uma oração que eu faço aqui. Que ela vai ser curada. Aí, ó. Passou a tosse. Já tava ali, ó, coisando tudo ali pra fora. Pois é. Aí, ó. Essa aqui, ó. Vale mais que ouro, rapaz. E essa aqui também é esse. É meu ojinho. Aí eu trouxe um remédio pra ela. Tomar pra tosse. Olha que visita louca que a gente recebeu hoje. Uma família direto de Pindamonhangaba. Perto da cidade do nosso editor Daniel. O garoto Daniel. E aqui, ó. Garoto Ian. Moleque especial. Moleque da hora. E veio pra ver nós. Uma criança maravilhosa. O moleque chegou aqui. Ele ficou emocionado. Deu pra ver na carinha dele. Meio que dando uns gritinhos. E ele tá com o móvel e Davi, ó. Ele é... Aí, ó. Se liga. Ele é o canal, hein. Olha aí. Olha o Davizão ali, ó. Salve, moleque. Olha o pai dele aí. Como você chama, mano? Ele era o Max. Max e a... Tamires. Tamires. E os dois filhão aí, ó. Direto de Pindamonhangaba. Desde 2012. Falou que ficou ansioso pra vir, cara. Que massa, mano. Que louco ter você aqui, cara. Ah, ele tá mostrando pra vocês. Deixa eu ver. Quem te deu? Ela? Nossa, olha aí, ó. Ganhou um chaveirinho, cara. Pra você lembrar da gente sempre. É, pra lembrar sempre. Sempre você vê um chaveirinho. Olha que massa, ó. Todo tunado, ó. Tunadaço, Ian. Lindo, 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 lindo. Olha que... Olha que Deus criança linda, cara. Coisa de Deus mesmo, cara. Olha isso que sorriso, mano. É tipo algo sobrenatural, cara. E o pai dele tava falando aqui, tipo... A vida dele foi cheia de milagres, cara. Cheio de acontecimentos, cara. E, tipo, é muito louco. Ele falou que, tipo... Ensaiou várias vezes de vir aqui. Mas, mano, talvez não era o momento certo de você vir antes. Porque eu ia estar muito mal. E hoje eu tô muito bem, mano. Muito bom. Muito louco. E a gente também. Feliz demais. Tem vocês aqui é muito da hora, mano. Tem aqui é muito da hora mesmo, cara. E hoje a gente abriu a loja e não ia nem abrir. Só que daí a gente sentiu algo. Mano, vamos abrir porque vai acontecer coisas legais. E, tipo, já vi umas famílias muito da hora aqui. Vocês estão aqui. O Damizão tá aqui, né? Olha lá. Você vai se ver lá na sua casa, olha lá. Vai passar você lá na sua terriba, né? Que loucura. É. Não tá ali não, né? É o vivo? Ele vai aparecer também. Você estuda? É. Você gosta de dar? Sim. Eu entendo, eu entendo com você. Olha lá, olha lá. Manda um salve. Salve, galera. Ei, gente. Da hora, galera. Vamos tocar a ideia aqui. A gente já volta aí. Hoje tá sendo muito louco, mano. Aí, galera. Rapaziada aí, ó. Bloqueei ele no Instagram, mano. Aí, ó. Salve, salve. Rapaziada de onde mesmo? ZL, Santo André. Mano, o cara falou não te acho mais no Instagram. Aí eu falei, mano, mas que estranho. Não sei o porquê. Aí eu falei, qual que é o seu Insta? Bloqueado, mano. Abriu as mensagens que ele mandava pra mim. Não tinha nenhuma xingando. Eu falei, mano. Que loucura, cara. Não sei mesmo porquê, ó. Caralho, já tá com a camisa da firma, hein, mano. Louco, olha aí, ó. Moleque de Jundiaí. Louco, galã. Lojinha, deu uma lotada aí do nada, mano. Agüita da hora. Da hora. Rapaziada, top aí. Ó, show. Comeu uma feijoada, né, Dani? O cordão aqui, ó. Quem vai voltar a dirigir, né? É ele. Boa sorte, mano. A gente todo dia, a gente todo dia. Dez minutos, todo mundo vai estar dormindo. Só queria mandar um abraço pro Eliel. Eliel? Eu que eu pra caramba. O Eliel feio? Feio, caralho. Os caras empolgados, hein? E aí, Ceará? Ceará hoje chegou com a camiseta amassada. Apareceu não tinha tirado da garrafa. Rapaziada, sabe por que que acontece isso comigo? É porque eu sou um cara trabalhador, não tem tempo de ficar passando roupa. Agora tá bonitão aí, ó. Dá uma volta aí pra galera ver, ó. Vamos saborear aí? Pira do cu. Cadê? Dá uma volta aí a camiseta, mostrar atrás aí, ó. Aí, ó. Torresmo. Bonita a camiseta, hein? E, ó. Acabou de sair Torresmo aí. Galera, tudo aí. E, ó quem tá experimentando Torresmo. Olha quem tá comendo um Torresmo. Aí, ó. Tá gostoso, Torresmo? O maior baterista do Brasil. É, é isso aí, hein? Seu Ceará aí, ó. Todo par. Todo esbelto. Aí, rapaziada. Agora ninguém vai descansar mais. Dezembrão tá chegando. E o barulho vai ficar louco. Vai. Vocês podem acompanhar aí que o negócio vai pegar fogo, hein? 25 de novembro, a loja vai abrir todos os dias e a gente vai tá aí atendendo vocês. Igual hoje. Eu, Elaine, Dudu, todo mundo. E o Cearázinho aqui no Cartinho do Norte tá atendendo vocês. Só feijoadona, Torresmão. Nós vai inventar uns pratos mais leves e vocês ficam felizes. Então, durante o mês, do dia 25 de novembro até 24 de dezembro. Nós estamos aqui. Direto. Dia a dia. E nós não tem preguiça, não. Vamos rodar aí 24 horas por dia. É nóis. Agora é verdade, eu vou embora. Vou lá pra Pindamonhangaba. Tchau. Tchau. Fui nada, cara. Tava ali o tempo inteiro, velho. Galera, o maior baterista dos últimos tempos. Em breve, vocês vão ver aí. Toca aí, toca aí. Para aí, vê. Toca aí, vai, vai. Toca aí, mano. Toca aí. Que maravilha. Toca aí, né mesmo? Cadê? É, moleque. Seu duco. Olha, olha. Olha a bateria dele aqui, olha. E ele que abriu. Vai, vai, cara. O Brasil quer ver. E olha na batera. Eu vou ajudar você, vai, olha. Eu toco um, você toca o outro, vai. Estou tocando o negócio aqui, nem sei o nome. Olha o pratinho, vai. 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 Ah, eu sei também, moleque. Vai. Aí, cara. Tudo. Ô, Davi, você é forte, cara. Você tem que carregar aí, mano. Bora. Bora. A galera tá indo embora, levando o torresmo aí, ó. Não vai comer no caminho, mano. Tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau, cara. Tchau, João. Ô, baterista. Tchau, viu? Valeu, João. Prazer, mano. Obrigado pela visita. Muito obrigado pela visita. Tchau, mano. Vai com Deus, tá? Vamos andando lá com o carro. Vai lá, vai andando. Aê, moleque. Que bravo. Galera, estamos finalizando um dia, mano, de trabalho aqui que foi fantástico. Foi algo incrível. Eu não tinha falado ainda, mas hoje, exatamente hoje, na real ontem, era pra eu ter ido pra Manaus. E hoje era pra eu estar sobrevoando a Amazônia, indo pra uma pescaria surreal. Pescaria que, aliás, tem no canal aqui, que é o barco de milionário lá, que tem duas jacuzzi. O barco, mano, pra vocês terem noção, o pacote lá custou 15 mil reais pra ir. E na época eu fui atrás de patrocinadores e patrocinadores e consegui os 15 mil reais pra poder gravar lá. Só que aí deu tudo errado na pescaria e o cara me deu mais uma pescaria pra voltar lá, né? Que seria agora. E Deus tocou meu coração, tocou o coração da Elaine, tocou o coração da minha mãe. E aconteceram coisas pra eu não ir, tá ligado? E toda a turma foi, só eu não. E, cara, eu me senti tão bem em não ir e hoje aconteceu tudo isso. Então eu queria agradecer a Deus por esse dia incrível. Eu consegui dizer, não, é uma coisa que eu amo fazer, que é pescar em um dos lugares mais incríveis do mundo. E Deus me retribuiu com tudo isso que aconteceu hoje. Então, obrigado, Deus. E tamo junto. É isso. É isso. Vamos agora pra igreja. Agradecer. Bora. Hoje é dia de cortar o cabelo, hein, mano? Olha o tamanho da juba que eu tô, velho. Você é loiro. Muito grande. Galera, sexta-feira hoje, hein? Hoje é dia. Cara, eu tenho uma tia minha, ela mora no Nordeste, né? E ela tá aqui em Jundiaí, que infelizmente ela tá tratando um câncer, tá ligado? Câncer nos seios, eu acho. Esse câncer de mama, saca? Ela começou a ver meus vídeos, né? Enquanto ela tava aqui. E, meu, puta. Ela viu os dois últimos vídeos que a gente postou lá, falando da nossa experiência e tudo mais. E ela queria me ver. Ela falou, nossa, eu quero muito te ver antes de ir embora e tal. E ela vai embora semana que vem. Daí a noite a gente vai colar lá. Aí eu chamei um pessoal da igreja pra orar por ela, né? Pra usar por ela e tudo mais. Pedi a Deus pra proteger ela, ajudar ela. E eu tô muito feliz, cara. Ultimamente, essa semana aqui, muitos parentes meu veio no encontro, né? A gente tá se encontrando. Eu encontrei primos, tias. Muita gente, né? Eu encontrei minha avó. Tá sendo legal, cara. Tá sendo bem gostoso, assim, encontrar a galera. Tá bem louco. Então, hoje a gente vai lá, à noite. E agora eu tô indo na loja. Estamos indo na loja. A Elaine está pronta. Vamos ver o look dela de hoje. Poxa! Aqui, no meu mundo, minha vida. Você é doido, menino? Uma calça de sarja tigrada. Uma blusinha básica da Chanel. Chanel da Riachuelo. Um cabelo escovinha linda, tossindo. Tossindo, eu adoro. E agora vamos pra loja. Demorou? Passar umas imagens ali. E tamo junto. Daqui a pouco a gente volta, fechou? Bora, bora. Bora, bora, meu parceiro. Todo emocionado pra ver os cachorros. A Elaine foi no médico ali que ela tá com a tosse. E eles correram atrás da Elaine. Que nem a que tá. Mano, vocês é muito falso. Agora sobrou só eu, né? Sobrou só eu e vocês vêm. Tá bom. Se é assim, tem que ser. Me beija, então. São falso. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Elaine tá com a tosse bruta. Faz alguns dias, tá ligado? Aí ela tomou remédio, tinha melhorado. E agora, mano, voltou um pouco mais forte. Aí ela ficou ali na Unimed ali pra tomar um... Ver se pega uns remédios. Eu hoje tirei minha barba. Elaine não tava querendo me beijar mais. Aí eu tirei a barba, mas eu tô com o bereba. Oi, cara. Me dá um beijo. Minha imunidade caiu, cara. Você é louco. Fiquei berebento. E agora... Ah, eu vou visitar minha tia ali, né? Vou colar ali na loja. Só vim tomar um banho. Já vou voltar. Porque os caras vão passar lá e a gente já vai pra casa da minha tia. Demorou? Minha mãe vai junto também. A Elaine tá bem. Graças a Deus ela tá bem. Ela só tá com a tosse. Mano, e deu uma crise de tosse na loja. Ela começou a tossir, tossir, tossir. Mano, quase vomitou, cara. Não conseguia parar. Ela falou... Eu falei... Meu Deus, vai pro médico. Você é louco. Deus me livre. Então bora lá. Ai, que lindo que aconteceu hoje aqui, galera. Olha que lindo. Galera, vou apresentar pra vocês uma tia minha que nem eu conhecia. Que é a Lelé. Olha aí, mãe. Vem cá. Apresentar ela pra galera. Sua irmã. A gente tá junto aqui, ó. Vem aqui. Olha ela arrumando o cabelo. Olha, mano. É vaidoso. O que aconteceu hoje aqui foi muito louco. Foi... Desde a hora que eu acordei hoje eu sabia que ia acontecer uma coisa surreal. E eu chamei os meninos aí, ó. Salve. Tudo lá da igreja lá. Olha, a gente veio na casa deles aqui. Meu tio, minha tia. E foi muito louco. Porque quando eu falei, vamos orar por minha tia. Porque ela tá com câncer e tudo mais. E quando a gente chegou aqui, Deus tinha mandado a gente pra outra missão que foi muito louca. E o que ela passou pra gente foi tipo um aprendizado muito grande. Que serviu até pra quem já tá, né? Acostumado a tá na igreja, orando. E a gente escutou dela aqui coisas incríveis. Ela foi curada de um câncer. Primeiro ele foi curado. Também teve câncer. Foi curado também. E ela foi curada. Pra vocês verem, tá crescendo o cabelo dela. Caiu tudo, cara. Caiu tudo. Nasci pra Jesus. Nasceu e... Não, Adriano. Ele tava com câncer e ela não sabia que tinha. E Deus curou ele primeiro. E agora, aí depois que o dela foi descoberto. Olha como Deus é maravilhoso. Vocês querem maior prova que isso, cara? Minha mãe, ela falou que pegou no... Era tumor? Fala. É do tamanho do limão. Um nódulo. Nódulo. Era dois? Um. Um. Era um nódulo gigante. Minha mãe pegou e sentiu. Em quantos meses a senhora foi curada e hoje faz o exame e não tem nada, nada? Eu fiz nove... Tô com nove meses aqui com esse tratamento. Mas, graças a Deus, nunca desisti de Jesus. Sempre ele chegou mesmo na hora certa. Alguém dizia que eu não ia conseguir. Eu ficava na minha. Ela tá tímida agora, mas ela falou tanta coisa incrível pra gente que vocês não fazem ideia, cara. E a gente veio com um propósito aqui e Deus tinha preparado algo tão louco. E usou esse momento pra fazer outras coisas. Enfim, foi incrível. E coisas grandes vão acontecer essa semana. Meu Deus, cara. Eu tô... Eu não consigo explicar pra vocês o que aconteceu nessa semana aqui. Parece que essa semana tá durando mais de um ano. E tá acontecendo cada dia uma coisa diferente e maravilhosa. Por isso que eu falo, cara. Minha tia aqui é prova viva que Deus existe. Não tenho por que você esperar mais, cara. Se Deus tocar o seu coração nesse vídeo, vai atrás. Porque é a hora, cara. É a hora de ser feliz. Eu tô tendo a semana mais feliz da minha vida, cara. E digo pra vocês que eu esqueci tudo que eu já fiz de... Que eu achava que era muito legal. E hoje eu quero vir aqui e ter esses momentos com minha família, com minha mãe, com meus amigos, cara. Que amam Jesus e é muito incrível, cara. É muito louco, mano. Tia, eu queria dizer que a senhora é muito importante. Dá a mão aqui. A senhora fez algo hoje aqui por nós incrível. Obrigada. E a senhora é uma pessoa incrível. Jesus que ama. Foi um prazer conhecer aqui. É uma boa senhora. Foi um prazer. Manda um recado pra essa galera que tá em casa. Aí eu peço que alguém que passar por essa situação difícil que eu passei não desista de Deus, né? Com certeza Deus é quem cura a gente, né? Sim. Estou aqui de pé, eu e meu esposo. Feliz. Feliz até demais. Quantas quimias a senhora fez? 16. Só 16. Passou mal em alguma? Não. No final, Jesus me mostrou o que eu ia sentir, que meu esposo até alugou um canto grande assim, que sabia que eu ia precisar da família, que achava que eu ia ficar de cama, né? Sim, né? Não imaginava, né? É que quimio deixa a pessoa mal, né? Mas eu não sinto em nada. Aí no finalzinho, nas treinos, foi na boa. As outras irmãs, quem não tá com câncer, ficou mais doente, né? É, ficava, elas ficavam. Coitadinha, mas eu ia... Então, eu tô medo que é importante que é Jesus, né? É louco. Gente... E o senhor é um cara incrível também, viu? Toca aqui. Um abraço. O senhor é um amor de pessoa, você também, tá? Obrigada. E é nóis. Obrigado, tia. Mais uma tia. Você nunca apresentou a tia, né? Primeira tia. É. Tem várias tias pra apresentar. Sacado, olha, não conhecia ninguém. Ele teve que conhecer Jesus. Ele teve que conhecer Jesus primeiro, pra depois conhecer a família. Mas é assim mesmo, tu tem o tempo de Deus, né? Não adianta você forçar quando é o tempo de Deus, aí vem bem... E foi a primeira vez que eu vi alguém que foi curado, cara. E escutar ela falar foi a coisa mais louca da minha vida, cara. Foi muito louco mesmo. Não, mas foi mesmo. Muito louco. Foi mesmo. Depois eu passo a posição pra você, agora não. O antes e depois. Então, mano, é isso. Eu falei que ia ser... Aos médicos que cuidaram dela, né? Sim, aos médicos. Jesus pode usar alguém pra orar e ela segurar. Sim. Mas os médicos também cuidaram dela. Não podemos esquecer dos médicos. Nós somos médicos. Deus enviou médicos pra cuidar da gente. Claro. Então, cara, é isso. Talvez Deus moveu tudo isso, fez o que tinha que ser feito pra tocar o seu coração aí em casa. Então, aproveita essa oportunidade, cara. E se entrega, porque... Filho, se eu implorei, antes que você acontecesse milagre, implorei pra você viver a sua tia, lembra? Aí, olha como você veio hoje. Isso é um milagre. Você disse... Você me deu a mim, mas quando eu disse, filho, você tá com uma tia doente. Lembra que eu me pedi com tanta... Faz tempo. Filho, vamos comigo lá. Você me deu a mim, me entrou no... Isso é um milagre. Eu não acredito que eu não sentia nada, eu não posso dar nada pra Jesus tirar aqui. Então, é isso. Tchau. Bora. Daqui a pouco a gente volta, mano. Chegamos em casa, galera. Lá em Campo Limpo, pegar a Elaine. Hoje foi legal. Hoje a galera foi lá comigo na casa da minha tia e a Elaine ficou num encontro de mulheres. Tá ligado, né? Tipo, um coquetelzinho, aí tipo... Aí elas ficam conversando e tudo mais, foi bem legal. E daí aconteceu tudo aquilo, cara, na casa da minha tia. Foi muito incrível, galera. Era muito incrível, cara. Mano, foi muito legal. Ai, meu Deus. Gente, é... E a tia ficou com vergonha na frente das câmeras, mas ela deu um testemunho pra gente que foi muito surreal. Ela falou como ela tratou tudo isso, né? Do câncer dela e tudo mais. Ela fez muita quimioterapia. E ela, a todo momento, não sentia medo de nada. E aí ela falou, eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada. E foi curada, mano. Foi incrível, cara. E aí, a gente foi pra, né? Eu pedi pros caras da igreja, meus amigos lá, ir lá, orar por ela. Pensei que ela tava mal, né? Quando eu cheguei lá, a gente recebeu uma carga de coisa maravilhosa, assim, sabe? Tipo, uma felicidade transbordando dela. E ela falou de Deus de um jeito tão especial que tocou muito o coração de todo mundo que tava ali, tá ligado? Porque a galera que tá acostumada, assim, com a igreja ficou muito feliz em ver ela falando. E daí, a história toda, tudo que foi programado pra hoje, né? Lógico, por Deus, era pra atingir o coração de outra pessoa que tava lá. Meu Deus, foi incrível, cara. Foi incrível, foi incrível. Pai amado, que loucura. Essa semana foi muito boa, galera. Nossa, queria fazer um vídeo só falando dessa semana, porque foi muito bom. Mas, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando dessa semana um dia. É isso, agora a gente vai dormir. Já é 1h45. Tamo cansado e feliz. Ai, meu Deus, tá sendo perfeito. Tá bom? Tamo junto. Boa noite pra vocês aí. Fica na paz e é nóis. Abraço. 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 Abraço.